Eu fui, eu fui. NU! Boa! Roubei sua fio. Ih, tem um cara aqui cá. Tá os dois com a mesma skin? Tá. Pra mim tá. Não tá não. Não, corno! Corno! Oi amigo. Que nudo. Ó, só passei, beleza. Vai, 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 vai. Passou um cara aí. Lido! Aí o cara botou outra vida. Fica loucamente. Ele fez essa porra aí. Tá daqui! Ei! Ai! Não! Cai no mesmo lugar, Matheus! Que arrumadinho! Olha essa porra! Pula, vai! Bicho! Que adianta você fazer essa merda toda, mas você tá com zero de vida. Arrombado. Como é que é isso? Morreu? Ah, não vai! Que pariu! A culpa é minha não! É culpa desses caras que ficam spamando o bloco ineretardado e não arrumam a ponte depois. Olha isso! Olha essa porra! Para de cair no mesmo lugar, viado! Não! Não! Pronto, pronto. Já arrumou? Espero que sim! Nossa! Os seus pães vão ser jogando o bot deles aí. Puta! Tem bot, Matheus? Tem auto-click que você quer dizer não? Não! Não! Caraca! Eu tava longe dos caras! Que isso! Nossa senhora! Eu também vou te do além! Caralho, brother! Ai! Ai! Ai, brother! Não! Ele consegue subir aqui em cima! Não! Ele tá aqui em cima! Não! Não! Como é que o cara tá aqui já, velho? Passou nem dois segundos de jogo e ele já passou do meio! Que isso! Hack! É hack ou... Ih! Caiu! Puta merda! Por que você não... Otário! Vai! Um hit! Ou dois! Puta merda! Esse cara tá chegando aqui muito rápido! Eu não tô gostando disso não! Desce porque lá tá full reto lá eu acho! Puta merda! Passei! Filha do mamãe! Como assim? Não vai! Nossa senhora! Eu fiquei com meio coração! Puta merda! Olha isso! Os dois morrem também! Os cara não tá precisando de clutch também não! Passei! Ah não! Passei o burro! Passei! Entrei! Entrei! Os mocos vão... Ele tá com muitas skills agora! Muita! Tô com 21 velho! Passei! 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 Dois você não tanca! Entendi agora porque não tá dando certo! Ai! Tem um cara aqui embaixo! Ah! Que corno! Ele ficou ali embaixo! Enquanto o outro ruim sozinho! Eu tinha que te dizer isso! Porra! O que que é isso? Não! 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 Não deixa eu passar não! Eu tô aqui! Por favor! Por favor! Segura! Segura! Ah! Vou do oco! Nossa! Nossa! Não! Ah! Levo o reto por isso! É então! Me ajuda! Tem macho! Não! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Matei o coelho! Matei ele! Matei ele! Meu coração! Meu Deus! Ele tá vivo! Tá! Que? Que merda! Nossa! Rui! Ficou! Ficou! Ele tá sozinho! Ele tá aqui só subendo pra cara! Ele tá subendo ali! Ficou! 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 Vai, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui! Entrei! Dezesseis? Caralho! Ah, não deu pra ver, Clutch! Quando ele morreu ali aleatório, não entendi porquê! Vai! Boa! Vai matar! Tô bom! Caralho! Tô vivo, tô vivo, tô vivo! Boa, 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 boa! Continua, continua assim, continua assim, continua assim! Coelho! Coelho, não voa! Ai, cacete! Super viado, deixa o coelho! Eu vi, eu matei ele! Errou, otário! Fudeu! Nossa, eu fiz a play agora, tá? Nossa, eu fiz a play e eu tava...